Este fim de semana marcou um aniversário muito especial, o 28º da primeira e única World Wide Web. Vocês conseguem imaginar a vida antes da internet? Agora isso parece impossível. Na edição de hoje, vamos dar uma olhada nas últimas novidades do Xbox, YouTube e sites de streaming de música. 2017 tem sido um ano emocionante para os gamers. Agora por 10 dólares ao mês, o Xbox Game Pass permite que você tenha acesso a cerca de 100 jogos, que vão desde o Xbox 360 até o Xbox One. A Microsoft prometeu que o catálogo de jogos disponíveis será atualizado mensalmente. Mas não se preocupe. Se você se apaixonar por um dos jogos Xbox One, você poderá comprá-lo com desconto e mantê-lo em sua biblioteca. A Microsoft lançará cerca de 100 jogos no lançamento inicial nesta primavera. Alguns dos jogos mais populares incluem o Halo 5 Guardians, o Payday 2, o NBA 2K16 e o Soul Calibur 2. A maioria dos principais títulos do catálogo do Xbox Game Pass estará disponível quando o programa for lançado para toda a comunidade Xbox até julho. Mas qual é o seu jogo favorito? Que jogo do Xbox você quer ver no Xbox Game Pass? Compartilhe com a gente seus comentários. O streaming de jogos é o novo Netflix, mas streaming de música já existe há algum tempo. O Pandora Premium, no entanto, é novo em cena. Mas será que já é tarde demais? Vamos descobrir qual é o seu diferencial em comparação com os concorrentes Tidal, Spotify, Amazon e SoundCloud. Uma assinatura de 10 dólares por mês oferece o que o diretor executivo do Pandora descreveu como 30 milhões de músicas em uma caixa de pesquisa. O Pandora tem sido elogiado por sua simplicidade, e tenho certeza que a maioria dos usuários vai apreciar poder reproduzir suas músicas preferidas em menos cliques. O Pandora tem acesso ao mesmo catálogo da Apple Music e do Spotify, mas está determinado a se livrar de faixas duplicadas e tributos, ajudando você a melhorar sua pesquisa e a compilar uma lista de reprodução com todas as músicas que você curtiu. Então, a única pergunta é, qual será sua primeira escolha? Nós não poderemos terminar este episódio em comemoração ao aniversário da internet sem mencionar o YouTube. A cada minuto, mais de 100 horas de vídeo são baixadas no YouTube, que tem mais de um bilhão de usuários. Um novo aplicativo da divisão de startups do Google Área 120, o Uptime, permite que você compartilhe vídeos e responda, como quando você marca seus amigos em um vídeo do Facebook, e eles respondem ao comentário. Você também pode reagir com emojis e compartilhar os vídeos. É simples. Seguindo amigos e sendo seguido, você pode sempre se inspirar por todos os estranhos e maravilhosos vídeos do YouTube. Em homenagem ao aniversário da internet, compartilhe com a gente o aplicativo ou o website que você mais sentiria falta, não fosse pela World Wide Web. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho